A nova Delegacia Regional de Peixoto de Azevedo, interior de Mato Grosso, poderia ter sido construída por alguma empreiteira ou empresas que vencem uma licitação pública. Mas dessa unidade que estamos falando, os 570 metros quadrados foram construídos pelos ressocializandos que cumprem pena na unidade prisional da cidade. E os recursos são de acordos judiciais. É um prédio hoje que gastamos na obra em torno de R$ 800 a R$ 900 mil com verbas de acordos de não perseguição penal e doações de fianças em acordos, em transações com o Ministério Público. Hoje a construção do prédio está avaliada em R$ 4,5 milhões. Conseguimos construir com esse valor em razão de mão de obra dos presos. Inicialmente começamos com oito, hoje estamos com 15 reeducandos, trabalhando no canteiro de obras e transformando pessoas, melhorando as condições de trabalho e doando ao Estado de Mato Grosso um prédio novo, moderno e capaz de servir ao público em geral. O juiz ressalta os benefícios da nova sede. Essa delegacia, antes que era local, passa a ser regional. Vai possuir três delegados, amplas salas para os profissionais que lá atuam, núcleo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e crianças violentadas sexualmente, espaços para presos, feminino, masculino e também para os menores infratores, ou seja, uma amplitude de condições de atuação para os agentes e delegados, também para os presos que lá se encontram e para as vítimas e pessoas que vão lá testemunhar também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto